Hoje é o dia da última prova Eu vou ficar até fevereiro de férias Minha mãe tá gritando, menino acorda Vem estudar pra prova, já é onze horas O busão vai passar Se não passa agora, porque agora vai prestar Sola, muita sola, toma sola Acordei assustado, com os olhos melados A boca fedendo, quase todo migrado Ainda bem, ela topou, entrei no busão assustado Sonhei que tinha reprovado e acordei no desespero Vida de estudante é boa, só passa quem é pesqueiro Galera, é o seguinte, estude pra não acontecer com você o que aconteceu comigo, hein? É, pesque não, amiguinho Se não passa agora, porque agora vai prestar Sola, muita sola, toma sola Eu olhei pro lado, correndo assustado Meu cachorro gritando, gato arrupiado Ainda bem, ela topou, entrei no busão assustado Sonhei que tinha reprovado e acordei no desespero Vida de estudante é boa, só passa quem é pesqueiro Sonhei que tinha reprovado e acordei no desespero Vida de estudante é boa, só passa quem é pesqueiro Sonhei que tinha reprovado e acordei no desespero Vida de estudante é boa, só passa quem é pesqueiro Oh, 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 oh